Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com a gravação dos nossos vídeos e hoje nós vamos falar sobre o ponto de reflexão dentro do nosso canal Alex de Almeida, ok? E para o nosso ponto de reflexão eu trago para vocês um livro especial, esse livro é o livro Sabedoria do Chico Xavier, tá bom? Olha, um livro maravilhoso, ok? Para quem ministra aí as suas palestras, aqui nesse livro são, deixa eu ver aqui para vocês, 46, 46, deixa eu ver, 47, 47 palestras, tá? 47 palestras prontinhas, prontinhas para você. E esse livro é um livro, este livro contém comentários do mentor espiritual Dimas sobre as famosas frases do médium mais famoso e importante do mundo, Chico Xavier. Nesta obra, podemos encontrar vários assuntos que podem nos ajudar a melhorar a nossa vida e a maneira como nos relacionamos com as pessoas. A sabedoria do Chico Xavier comentada por Dimas nos leva a pensar nas muitas bênçãos que Jesus Cristo põe em nossas vidas. Através do amor de Chico Xavier, podemos aprender e sermos mais felizes, a valorizar a vida, a enriquecer nossos conhecimentos e ampliar nossa moral. Dimas, com o seu poder de sintetizar os ensinamentos, nos fala de maneira clara sobre as várias questões da existência física, emocional e espiritual. Então, esse livro, ele foi ditado pelo espírito Dimas e psicografado pelo médium Newton Stuck, tá bom? Então, hoje, nesse livro, no nosso ponto de reflexão, nós vamos abordar o assunto mudanças. Por que mudanças? Por que, no dia de hoje, no ano de 2023 que se inicia, nós temos que começar a mudar os nossos pensamentos, os nossos atos, mudar para melhor, mudar para evoluir, mudar para ajudar, mudar para se permitir uma autoajuda. Então, a mudança, nesse ano de 2023, é muito importante para todos nós. Eu digo para as pessoas que nós já estamos com o nosso tempo escasso. Então, nós temos que mudar, nós temos que começar a olhar de uma forma de amor para com Deus, Jesus, para a espiritualidade. Nós, hoje, nos encontramos em um ano de, eu vou falar assim, difícil, na maneira da parte espiritual. Está muito difícil, está muito complicado. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós começamos um dia e não sabemos o que vai acontecer daqui a uma ou duas horas. Nós já não sabemos mesmo, né? A gente, nós já não temos esse dom de saber o que vai acontecer. Mas, está mais, assim, acelerado, né? Os dias, complicado. E isso faz com que todos nós começamos a ficar nervosos, angustiados, né? Acaba que, atinge aquelas pessoas que são médios, né? Porque a atmosfera, a energia, ela está muito pesada. Então, assim, hoje, hoje, no ano de 2023, está diferente. O dia está passando mais rápido, né? Os dias estão passando mais rápido. Os nossos dias é um dia de angústia, de medo, de sofrimento. Então, quando eu trago, estou trazendo agora essa parte da mudança, é para que nós, eu e você, possamos mudar essa chave, né? Vamos tirar da chave, acreditar no homem, no ser humano, no encarnado. Vamos parar com isso. Vamos parar de cultivar super-heróis. Nós não podemos depositar a nossa fé, a nossa esperança, num ser humano, numa pessoa que é igual a todos nós. É de carne e osso. São pessoas falhas. São pessoas que erram. São pessoas que estão aqui no planeta Terra para evoluir, para aprender também. e nós, nós nos agarramos a esses super-heróis. Eu falo porque eu também, eu vou falar três, só não vou citar nomes, mas eu me agarrei a três super-heróis no Brasil. Não estou falando de super-homem, de homem-aranha, não, não estou falando disso, não. Estou falando de pessoas, seres humanos encarnados, que estão dentro dos seus cargos importantes, que estão fazendo nada mais do que a sua obrigação, porque nós estamos acostumados com as coisas erradas. Então, quando nós encontramos uma pessoa que busca fazer o certo, essa pessoa é diferente. Então, nós acabamos que começamos a cultivar o super-herói. Então, eu, Alex, cultivei três. E eu falo sobre a minha pessoa. Eu errei. Eu não tenho que ficar depositando as minhas fichas, a minha confiança, a minha fé em seres humanos. Pessoas que são falhas, que são errantes, que estão aqui evoluindo juntamente comigo. A minha fé, ela tem que ser toda depositada em Deus, em Jesus, na espiritualidade, alicerçada, né? A minha fé, ela tem que estar alicerçada em uma rocha. E essa rocha é Deus, é Jesus. Aquilo que não depende de mim, eu espero em Deus. Aquilo que não depende de mim, eu aguardo em Deus. Aquilo que não depende de mim, eu confio em Deus. Então, não são pessoas, hoje, pelo que eu avalio, pelo que eu analisei, eu continuo analisando, é como se chegasse um determinado tempo e Deus falasse assim para todos nós. Acabou. Vocês fizeram o que poderiam ter, ser feito. Vocês estão metendo os pés pelas mãos, vocês não estão acertando, então eu vou tomar as rédeas e vou dar um norte para esse planeta. Dou a quem doer, custe o que custar. Aí sim, eu acredito, eu tenho fé. Não será no meu tempo. Não será no seu tempo. Não será na sua hora e nem na minha hora. E nem na sua vontade e nem na minha vontade. E sim, no tempo, na hora e na vontade de Deus. Quando nós oramos, nós falamos, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, se nós, nas nossas orações, nós depositamos todas as nossas fichas em Deus, em Jesus, na nossa Mãe Santíssima, na espiritualidade de luz da Seara de Deus, é só aguardar. Ter paciência, ter fé e aguardar que as coisas irão acontecer. Ok? Mas para isso, nós precisamos mudar. A mudança. Então, por isso que hoje eu estou trazendo aqui no nosso ponto de reflexão essa leitura do capítulo 46 do livro Sabedorias de Chico Xavier, que o tema é mudança. Ok? Vamos à leitura? Vamos lá? Mudanças. Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez. Chico Xavier A vida na terra é feita de muitas provações. Lutar é necessidade que ajuda a aprimorar e traz a evolução. Muitas pessoas reclamam das provas que as visitam e simplesmente ignoram que elas são justamente uma força de Deus para que as mudanças aconteçam. Quem deseja algo novo em sua vida deve pensar que deve fazer algo diferente, talvez algo que nunca tenha feito antes. conheço. irmãos da terra que depois de passarem por grandes problemas, decidiram mudar de vida e foram estudar, se entregaram aos estudos e se formaram para outra profissão e foram ser felizes de outro modo. tem pessoas que sofrem muito e ao invés de se modificarem adotam a revolta por companhia, anunciam que são injustiçados perante a vida e passam a viver se lastimando. Obviamente que esses nunca terão um resultado melhor para as suas vidas. Outros procuram culpados para as suas frustrações, preferem se esconder por detrás de alguém ou alguma situação. Sendo a culpa dos outros, eles não precisam fazer muito e a inércia lhes fará companhia natural. Eu vou repetir esse capítulo aqui, esse trecho. Outros procuram culpados para as suas frustrações, preferem se esconder por detrás de alguém ou alguma situação, sendo a culpa dos outros. Eles não precisam fazer muito e a inércia lhes fará companhia natural. Os vitoriosos não pararam diante daquilo que lhes incomodava. Eles procuraram um outro meio para seguir, se protegeram do comodismo e assim puderam obter resultados diferentes. Aqui tem uma historinha dentro desse capítulo que é muito interessante. Peço a todos que prestem bastante atenção. Ok? Três rãs saíram para passear no campo e, de repente, se viram diante de um balde de leite. Elas pensaram, pensaram e decidiram saltar para o outro lado do balde. Mas suas forças foram mal calculadas e elas caíram dentro do balde com leite. Outras rãs que vinham na retaguarda, vendo a difícil situação, começaram a gritar. Vocês vão se afogar, outra dizia, não tem jeito de sair daí. Outra tudo está acabado. Uma das rãs entrou em desespero, crendo no discurso pessimista das amigas e parou de se debater no leite e se afogou. A segunda rã que também tentava nadar foi se cansando e aceitou como verdade o discurso das outras rãs que estavam do lado de fora e afundou. A terceira continuou se esforçando e nadava de um lado para o outro até que conseguiu fazer uma nata sobre o leite e saltar para fora. Quando saiu, as colegas pessimistas que aguardavam do lado de fora quiseram saber o que o que a motivou a nadar e a sair do balde. Descobriram que ela era deficiente auditiva. Moral da história Ela não ouviu os conselhos pessimistas das colegas rãs. Fez diferente e alcançou um resultado bem melhor. Fazendo as mesmas coisas, dificilmente se obterá um resultado diferente. Há que descobrir um meio de ir além. Quando a maioria diz que não dará certo, é preciso raciocinar, analisar, para ver se realmente estão com a verdade ou não. A inércia nunca edificou qualquer coisa positiva. Ela, muitas vezes, esconde a ociosidade. A fome bate a porta, e as pessoas esperam que Deus faça alguma coisa. Negam a própria capacidade doada pelo Senhor, que lhes garante o progresso. Todos possuem capacidade para alcançarem o que está no seu programa reencarnatório. Deus é um pai de prosperidade, quer para todos nós o melhor. As provas são criações nossas, diante da pequenez moral. São um estímulo para que as mudanças aconteçam. O Senhor não nos envia privações. Ele criou as leis que garantem que tudo aconteça da melhor maneira para o progresso de todos. Todos os limites estão na consciência de cada um. O impossível, muitas vezes, está na mente daquele que nunca tentou fazer algo diferente. Como diz o próprio Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A vida está como está porque somos como somos. À medida que mudamos nosso modo de ser ou de ver o mundo, tudo pode mudar para nós. Novos esforços significam novas conquistas, mais sucessos e autorealizações. Então, esse capítulo 46, que fala sobre a mudança, é muito importante para o dia de hoje, esse ano de 2023. Que possamos fazer como a terceira ram, apesar de cada um de nós não sermos, não termos o problema auditivo, nós ouvimos muito bem, mas de vez em quando, meus irmãos, é bom se fazer de surdo. Quando você ouvir alguém te colocando para baixo, falando que não vai dar certo, isso não adianta, essas frases pessimistas, essas frases que são destrutivas, se faça, se faça de mudo, de surdo, ok? Não ouça, continue a fazer, tente, Deus capacitou a cada um de nós para que possamos galgar degraus mais elevados, cada um de nós tem uma capacidade, muitas das vezes, as pessoas dentro do comodismo, de ficar ocioso, de querer esperar, aguardar, em Deus, em Jesus, não fazem nada, então, hoje, se você está nesse caso, num caso de você está tentando algo, um trabalho, um relacionamento, algo que vá ajudar a sua caminhada, a sua evolução, não dê ouvidos aos pessimistas, não dê ouvidos àqueles que têm ideias destrutivas, é claro que nós temos que ter essa audição para os conselhos construtivos, para aqueles conselhos que vão ajudar, isso sim, mas quando aparecer alguém pessimista, com aquela vibração baixa, querendo trazer você também para esse campo vibratório negativo, se faça de mudo, de surdo, até mesmo de cego, faça como a terceira rampa, continue lutando, corra atrás dos seus ideais, da sua melhora, da sua mudança, corra atrás da sua mudança, mas confiando em Deus, confiando em Jesus, confiando na nossa Mãe Santíssima, confiando no seu anjo guardião, nos seus guias protetores, no seu mentor, em toda a espiritualidade da Seara de Deus, confia, confia, confia em você, tenha fé e você irá conseguir, tem essa fala aqui, que Chico Xavier, abre aspas para Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, nós não podemos mudar aquilo que já aconteceu, aquilo já é passado, mas nós podemos conquistar um novo futuro, algo de melhor lá na frente, ok? Então, que essa frase de Chico Xavier possa tocar no coração de cada um de nós, como um incentivo, como um start, para que possamos dar continuidade na nossa caminhada, custe o que custar, né? Nós, repito, nesse ano de 2023, está um ano muito difícil, muito complicado, né? Não só para o Brasil, mas sim planetário, é o planeta Terra que está dessa forma. E nós, por estarmos aqui nessa escola, nessa faculdade chamada Planeta Terra, nós estamos sofrendo com isso, nós estamos sendo atingidos por essas energias que está densa, pesada. Então, que possamos, todos nós, mudarmos para melhor, para que possamos caminhar com mais leveza. Já temos as nossas saudades, as nossas entregas dos nossos entes queridos ao plano espiritual e temos outros problemas que aparecem à nossa frente, mas que possamos agradecer a Deus por esses obstáculos, porque esses obstáculos é que está fazendo cada um de nós crescer, aprender, evoluir, agalgar degraus mais elevados. Que Deus, que Jesus e nossa Mãe Santíssima abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos. Mãe Santíssima Mãe Santíssima Legenda Adriana Zanotto